Olá pessoal! Hoje vamos falar de um animal único e encantador. Os cavalos são animais muito elegantes e bonitos, com corpos musculosos e pernas longas e fortes. Eles têm uma história longa e rica, usados pelo homem há milhares de anos como meio de transporte, para a agricultura e até mesmo em guerras. Os cavalos são animais sociais e gostam de estar em grupo, e sua domesticação permitiu que eles se tornassem uma parte importante da vida humana. Eles são muito versáteis e podem ser treinados para realizar uma variedade de tarefas, como puxar carruagens, competir em esportes equestres e até mesmo ser usados em terapias de reabilitação. Existem muitas raças diferentes de cavalos, cada uma com suas próprias características únicas. Algumas são conhecidas por sua velocidade e agilidade, enquanto outras são mais fortes e resistentes, adequadas para trabalho pesado. Os cavalos também são animais muito inteligentes e sensíveis, e estabelecer uma conexão forte com eles pode ser muito gratificante. Muitas pessoas desfrutam da companhia de cavalos e passam muito tempo cuidando e brincando com eles. Em resumo, os cavalos são animais maravilhosos e fascinantes, sendo uma parte importante da vida humana por milhares de anos. Eles são elegantes, inteligentes e muito versáteis, e podem ser treinados para realizar uma variedade de tarefas. Se você gosta de cavalos, é provável que desfrute de muitas horas de prazer e satisfação em sua companhia. Além de serem animais muito úteis e versáteis, os cavalos também são muito populares em competições esportivas. Existem muitos esportes equestres diferentes, como salto, adestramento, corrida de cavalos e quitação, disputados profissionalmente amador em todo o mundo. Eles também são muito populares como animais de estimação. Muitas pessoas têm cavalos em suas propriedades, onde eles podem ser cuidados e cavalgados. Manter um cavalo requer muito tempo e atenção, e eles precisam de exercício diário, alimentação adequada e cuidados de saúde regulares. No entanto, para aqueles que amam cavalos, esses cuidados são mais do que recompensados pelo prazer e a satisfação que os cavalos trazem. Os cavalos também são importantes culturalmente. Eles têm sido retratados em arte, literatura e mídia de todo o mundo ao longo dos séculos. E são frequentemente usados em festivais e eventos culturais. Além disso, os cavalos têm sido usados para simbolizar força, nobreza e liberdade em muitas culturas diferentes. Em resumo, os cavalos são animais incríveis e multifacetados, que desempenham muitos papéis diferentes na vida humana ao longo dos séculos. Eles são elegantes, inteligentes e muito versáteis, sendo amados por muitas pessoas em todo o mundo por sua beleza e personalidade única. Deixe nos comentários se vocês são amantes dos cavalos, ou qual animal vocês mais gostam. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, curtam e compartilhem. Obrigado por ficar até aqui. Até o próximo!